Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Esta oportunidade de poder falar a você, meu irmão e minha irmã, nesta conversa com todo o povo de Deus, falando sobre questões que dizem respeito à vida da Igreja, às nossas comunidades, nossa paróquia e tudo aquilo que nós podemos viver sobre a nossa fé. Nós temos a oportunidade também de poder falar nestes encontros que estamos tendo sobre o Catecomenato, esse período importante na vida da Igreja, onde nós percebemos o modo pelo qual as primeiras comunidades cristãs começaram a desenvolver uma estrutura de catequese, ou seja, uma estrutura de preparação daqueles que se convertiam ao cristianismo, vindo do paganismo ou do judaísmo, para que pudessem aceitar e viver a fé cristã. Nós estávamos vendo ao longo dos quatro primeiros séculos da Igreja o quanto que o Catecomenato foi crescendo e se desenvolvendo ao longo do tempo, a partir do momento em que o cristianismo também foi se desenvolvendo e foi tomando sempre mais proporções maiores, a partir do momento em que ele se encontrava com diversas culturas e nas cidades por onde os cristãos estavam começando a ser presentes e daí então a necessidade de poder esses grupos se prepararem para poder entender o que era a fé. E o que nós percebemos também, meus irmãos e irmãs, é que falar do Catecomenato é falar de uma vivência da fé. Não é simplesmente uma preparação que se fazia naquela época ou então um repasse de conteúdo, mas nós fomos percebendo ao longo desses programas que o Catecomenato era, sobretudo, um itinerário de vida na qual a pessoa, ela acreditava em Jesus Cristo ouvindo falar da pregação do Evangelho e a partir dali então, ela começava a desenvolver na sua própria vida a convicção de que aquela mensagem de Jesus Cristo servia para a sua vida e da qual ela poderia assumir verdadeiramente com tudo aquilo que tinha direito naquela época se dizer cristão, ou seja, o direito de você poder de fato encontrar na pessoa de Jesus Cristo a razão de suas vidas. E assim, meus irmãos e irmãs, pensando no Catecomenato hoje, nós podemos também ajudar-nos a compreender que na nossa vida, no dia a dia, nós precisamos retomar esta vivência da nossa fé. Todos nós sabemos que a catequese que nós recebemos ou que também nós transmitimos nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, são aqueles períodos nos quais tanto as crianças, os jovens como os adultos, eles entram em contato primeiro com o conteúdo da própria fé. Você quando vai se preparar para os sacramentos, nós quando nos preparamos para os sacramentos, é necessário que antes de mais nada nós tenhamos consciência do que são esses sacramentos. Assim, nós percebemos ao longo dos séculos, dos primeiros séculos da igreja, que quando se preparava para os sacramentos de iniciação cristã, o batismo, a eucaristia e a crisma, então se insistia muito não somente no que diz respeito ao conhecimento ou conteúdo, mas a própria vivência. Hoje também, na nossa vida, nós também somos convidados a poder dizer e anunciar às crianças, aos jovens, aos adultos, na preparação da catequese, o quanto que, além do conteúdo que nós aprendemos, além daquilo que é a doutrina da nossa fé, é necessário vivê-la em nossa vida. Tanto que, nas dez perseguições que a igreja sofreu ao longo dos primeiros séculos, onde o cristianismo ainda não era suportado pelo Império Romano, quanto que nos edifica ver que muitos cristãos, que depois de terem passado por este tempo de preparação, depois de terem recebido o batismo, eles, então, assumiam com a própria vida aquilo que era a convicção de verdadeiramente serem cristãos e assumirem a mensagem de Cristo em suas vidas. Isso foi uma grande dificuldade que a igreja teve nos primeiros séculos, a causa do testemunho de vida que era necessário dar naquele período. Nessas dez perseguições que a igreja sofreu ao longo dos primeiros séculos, muitos que já tinham abraçado o cristianismo, já tinham abraçado a fé, no momento do batismo também, eles, com medo, renegavam a fé cristã para que não pudessem ser mortos. E isso também foi uma grande dificuldade pelo fato de que depois eles voltavam e gostariam de poder voltar à comunidade cristã e, então, a comunidade, ela percebia se, de fato, aquela pessoa com a vida ou, então, com o testemunho que ela ali naquele momento não deu, se ela entrava novamente no seio da igreja. Essa preocupação de poder aceitar ou não uma pessoa que renegou a fé, por um momento, a causa do medo da morte, voltar de novo ao seio da igreja, significava, meus irmãos e irmãs, o quanto que, naquela época, de fato, esse próprio testemunho de vida, ou seja, a doutrina cristã da qual se conhecia e se tinha consciência e se vivia na vida, tinha suas consequências e seus resultados naquilo que também se assumia até mesmo diante das dificuldades. Hoje, também, nós poderíamos pensar que o Papa, momento 16, no magistério da igreja, hoje, naquilo que nós vivemos por meio da nossa fé, quantas vezes nós acompanhamos pessoas que se afastaram da vida da igreja e qual é o nosso posicionamento diante dessas pessoas que, afastando-se da vida da igreja, se distanciaram, infelizmente, pelo fato de poderem ter visto um mau comportamento ou uma falta de testemunho da nossa parte. É por isso, meus irmãos e irmãs, a insistência de nós podermos sempre mais acreditar que a vida de fé que nós assumimos e que nós nos preparamos e que nós conhecemos por meio da doutrina da igreja, ela vai sempre nos convidando a, de fato, colocar a nossa vida, em primeiro lugar, como vivência, como cenário daquilo que nós acreditamos em Jesus Cristo. Mais do que, muitas vezes, as palavras que são necessárias nas pregações e naquilo que nós podemos oferecer para as pessoas, mas, sobretudo, o testemunho de vida hoje fala muito alto para tantas pessoas que querem encontrar um sentido para as suas vidas. E, assim, o Catecomenato, então, decorrer desses séculos, nos ajuda a entender que esta vivência que nós precisamos sempre ter em nossa vida está ligado ao fato de que, quando nós acreditamos e conhecemos Jesus Cristo, Ele, então, na nossa vida, transforma. Ele, na nossa vida, nos dá algo novo e do qual nós podemos, depois, oferecer. E, assim, nós, quando nos deparamos com a mensagem de Cristo, quando nos deparamos com a Sagrada Escritura, nós nos deparamos com a tradição da igreja, nós nos deparamos com os sacramentos, nós podemos pensar qual é o meu sentido e a minha consciência naquilo que eu estou recebendo. É nessa consciência, meus irmãos e irmãs, desses sacramentos que um dia nós recebemos, o batismo, a eucaristia, a crisma, que nós, ao longo de nossa vida, vamos desenvolvendo sempre uma estrutura de fé que nos ajuda também a poder responder aquelas questões que são colocadas pela própria vida diante de nós, e do qual, muitas vezes, até, quem sabe, humanamente, nós não temos uma resposta. E, assim, quando, por exemplo, nós vemos no nosso batismo uma adesão sincera à doutrina de Cristo, à mensagem de Cristo, vivida no coração de cada um de nós, nós, então, entendemos que, naquele batismo que nós recebemos, aquela água que nos purificou e que foi sinal desta passagem para a vida nova, é algo que ainda é presente no dia a dia de nossas vidas. Como ela é presente? A partir do momento em que eu tenho a consciência de que eu sou capaz de mudar, de que sou aberto a uma mudança na minha vida, sou aberto a uma passagem. Que passagem é essa? Muitas vezes é uma passagem de uma vida conturbada, de uma vida sofrida, de uma vida angustiada, para a esperança de que, não o sofrimento, a angústia, é o resultado e o tudo da nossa vida, mas é uma passagem que nos faz sempre mais amadurecer naquilo que nós vivemos. O batismo nos dá essa reflexão. E é interessante que, na própria vivência daquilo que nós vamos acompanhando, nos sacramentos, o quanto que eles falam alto na vida de cada um de nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, no catecumenato, nessa preparação aos sacramentos da iniciação cristã, eles tinham em mente, de fato, essa convicção de que o que recebiam, assumiam com a própria vida. E a Eucaristia, o batismo, a Eucaristia, e a Crisma, também, para nós hoje, tem um grande significado, no qual nós vamos sempre mais acreditando que esses sacramentos são importantíssimos de serem preparados por aqueles que irão receber e, sobretudo, para nós que já o recebemos e vamos recebendo continuamente, e vamos recebendo sempre, sobretudo, a Eucaristia, a consciência da grande riqueza que isto é para a vida de cada um de nós. Portanto, nós iremos dar continuidade a essa reflexão já do Catecomenato vivido nos dias de hoje para que, dessa forma, nós entendamos que aquilo que nós vamos refletindo há mais de dois mil anos atrás, o quanto que ainda pode e reflete-se hoje no nosso dia a dia, na nossa vida de fé. Nós voltaremos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre os reflexos do Catecomenato na nossa vida, do dia a dia. Nós fomos percebendo ao longo desses programas o quanto que, nos primeiros séculos da Igreja, a preparação para o Catecomenato era, sobretudo, uma grande oportunidade que os cristãos tinham de poder entrar em contato com a doutrina cristã, de poder conhecê-la, mas o que é mais interessante era que a insistência não se dava somente pelos conselhos ou pelo conhecimento da teoria ou da própria doutrina apostólica, mas, sobretudo, a vivência vivida por etapas nas quais cada etapa nos ajudava ou se ajudava a compreender o amadurecimento da resposta definitiva que se dava, então, no momento do batismo, no momento da Eucaristia e da Crisma. Nós falávamos que, hoje, também, nós vivemos determinadas etapas na vida da Igreja para poder entrar em contato com os sacramentos da Igreja. todos nós sabemos o quanto que na preparação para o batismo, na preparação para a Eucaristia, na preparação para a Crisma, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos são convidados a poder conhecer a doutrina, poder conhecer o conteúdo da fé para que aqueles sacramentos não sejam somente uma recepção daquilo que é, de repente, uma conclusão de uma preparação ou uma espécie de formatura, quando, na verdade, esses sacramentos devem ser respostas definitivas de uma consciência amadurecida daquilo que eu abracei por meio da fé. É aqui, meus irmãos e irmãs, que está o grande desafio da nossa vida como cristãos, nós, sacerdotes, leigos, engajados também, nós que temos responsabilidades, coordenações, participamos de um grupo, de uma pastoral, de um movimento, o quanto que nós somos convidados a poder na nossa vida também viver esses sacramentos para poder dizer às outras pessoas que quando vivemos esses sacramentos e os recebemos em nossas vidas são respostas verdadeiramente positivas e, sobretudo, que dizem respeito à nossa existência. E falava, então, que o batismo sendo uma passagem da vida antiga para a vida nova, do pecado para a graça santificante, pode também ter algo a ver com a nossa vida hoje, uma vida de passagem. Quanto de nós cristãos vivemos de esperança? O quanto é que nós vivemos na esperança de dias melhores? O quanto nós vivemos na esperança de que mesmo diante de uma dificuldade, nós podemos passar por essa dificuldade para ter a solução da nossa vida que muitas vezes não pode vir da noite para o dia, mas no decorrer daquilo que Deus permite que nós possamos viver para amadurecer e, dessa forma, quem sabe também poder ajudar os outros. E, assim, somos fortalecidos, portanto, dessa passagem que pode nos recordar o batismo para a Eucaristia. A Eucaristia, nós todos sabemos que é o próprio Jesus Cristo no pão e no vinho. É a própria pessoa de Jesus Cristo em corpo e sangue, alma e divindade. E sempre considero que a Eucaristia, ela é o exercício perfeito para a nossa vivência de fé. Por que o exercício perfeito? Porque todos nós sabemos que nós não acreditamos, nós não temos fé com a razão. Nós temos fé com aquilo que nós podemos aceitar, naquilo que nós podemos conhecer de uma doutrina e que nesse caso, por exemplo, nós, quando temos fé, nós conhecemos a Jesus Cristo, mas podemos somente o conhecer, mas não aceitá-lo. Quando nós conhecemos Jesus Cristo e aceitamos, ali então é o momento do batismo, quando eu me tornei filho de Deus, quando eu era pequeno, meus pais, meus padrinhos responderam por mim naquele momento. Porém, já no dia a dia, já na plena consciência daquilo que eu vivo, então essa resposta ela se dá no fortalecimento do nosso espírito por meio da Eucaristia. E daí então, nós não vemos aquilo que nós acreditamos, nós não vemos aquilo que respondemos, mas nós sentimos. Dessa forma então, quando vemos a Eucaristia e ali nós acreditamos que está presente Jesus Cristo neste sacramento tão sublime, nós então exercitamos a nossa razão porque nós acreditamos e nos disseram e Ele está ali presente e daí então eu aceito e respondo aquele amor com o qual Ele quis ser presente naquele pão e naquele vinho com a minha própria vida quando eu aceito no meu estado de graça, ou seja, quando eu aceito numa vida realmente preparada para poder tê-lo e para poder conservá-lo no meu coração. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, isso é difícil de nós compreendermos porque para chegarmos a este estado de consciência de que a Eucaristia deve ser presente na nossa vida de uma maneira realmente existencial, concreta e profunda, é necessário que nós exercitemos constantemente. Uma vez tive a oportunidade de poder falar aqui o que é a acese, que vem do grego asquesis, que significa exercício. Nós não nascemos sabendo a matemática, nós não nascemos sabendo a geografia, as disciplinas, ou seja, nós vamos aprendendo com o tempo, nós vamos adquirindo conhecimento com o tempo. A mesma coisa também é o amadurecimento da nossa fé. A fé, ela enraíza o nosso coração no momento do batismo, mas ela vai se desenvolvendo a partir da consciência que eu tenho dela para que eu possa, então, dar uma resposta. é a adesão, é o homem, a mulher capazes de responder ao amor que Deus tem por cada um de nós. E dessa forma que, então, respondendo a este chamado, respondendo a santidade, a este caminho do qual nós percorremos, nós, então, nos fortalecemos pela Eucaristia, pela própria presença de Jesus Cristo. mas é claro que nós, para sempre sermos fortalecidos pela Eucaristia, é necessário, antes de mais nada, termos consciência de que o Espírito Santo está continuamente presente e atualizando em nós esta resposta ao amor de Deus. E é por isso, então, que nós temos nos sacramentos de iniciação cristã o sacramento da Crisma. O sacramento da Crisma, todos nós conhecemos, é o sacramento da confirmação do nosso batismo. É quando o bispo ou o delegado do bispo pede o Espírito Santo e nos confere o Espírito Santo para que nós, então, neste amadurecimento que temos a partir da presença do Espírito Santo na nossa vida, nós, então, continuemos a nossa caminhada na vida da Igreja para que, dessa forma, então, nós sejamos capazes de poder entender profundamente tanto a passagem que no batismo nós recebemos do pecado para a vida nova, de criaturas para filhos de Deus, na Eucaristia onde temos o próprio Jesus Cristo presente em corpo, sangue, alma e divindade, atualizando-nos sempre mais naquilo que, no dia a dia, nós vamos vivendo. E, dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo sempre nos ajuda a compreender aquilo que precisamos viver. E é por isso, então, que dentro dos sacramentos da iniciação cristã, até mesmo naquela preparação, naqueles primeiros séculos da Igreja, onde na Crisma se confirmava realmente com a unção, com o óleo, a preparação, a preparação do cristão para, justamente, aceitar e viver aquilo que recebiam no batismo. A espécie de fortalecimento, de confirmação da graça que, naquela época, era desenvolvida na estrutura da Igreja por meio desta preparação no catecomenato. e assim nós percebemos, meus irmãos e irmãs, as etapas que se vivem na vida da Igreja. Tanto o batismo como a Eucaristia, a Crisma, posteriormente a penitência com a confissão dos nossos pecados, tudo isso nos faz acreditar que essas etapas que se vivem na vida da Igreja servem sempre para um amadurecimento da nossa fé. este amadurecimento que é importantíssimo porque quando nós conseguimos amadurecer a nossa fé na vivência do nosso dia a dia, nós então somos capazes de poder dar respostas concretas, respostas profundas e existenciais refletidas no nosso dia a dia. Vocês sabem, nós sabemos quantas perguntas muitas vezes nós temos no que diz respeito à nossa fé. Nós sabemos também o quanto que determinadas situações exigem uma resposta onde temos até mesmo a vontade de quem sabe um dia perguntar diretamente a Deus o porquê de tantas coisas. Todas essas respostas nós vamos tendo a partir do momento então que nós vamos sempre mais amadurecendo e entendendo que esta fé como adesão, como resposta a esse amor se dá no conhecimento diário, nessa acese, nesse exercício que nós fazemos para que então entendendo sempre mais os reflexos de Deus na vida de cada um de nós chegarmos à conclusão, uma conclusão que vai sempre também se iniciando de que a vida de fé e o amor de Deus estão presentes continuamente como crescimento, como uma realidade profunda vivida na vida de cada um de nós. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que falando sobre o catecomenato, falando sobre esses sacramentos de iniciação cristã, nós retornamos aquilo que é a essência da nossa fé. Nesta linguagem simples, nessa linguagem do nosso próprio dia a dia, nós poderíamos ser convidados a refletir como é que eu estou vivendo os meus sacramentos, os sacramentos que eu recebi, como é que eu estou vivendo o meu batismo, como é que eu estou vivendo a minha crisma se eu já recebi, ou como é que eu estou recebendo e vivendo a Eucaristia como um compromisso de vida que envolve tudo aquilo que eu sou, no meu corpo, no meu espírito, no meu coração, no meu comportamento. E assim nós pedimos ao Espírito Santo que possa abençoar a cada um de vocês, a todos nós, para que sempre mais entendamos o quanto que é importante, o quanto que é bonito na vida da igreja, nós, nesses sacramentos, entendermos sempre mais a presença de Deus por meio da sua graça na vida e no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.